Você aí ó, senta, olhe e aprenda, quem comanda? É ele, DJ, nem do Tiki O palhaque do Tiki tá muito surto demais O palhaque do Tiki tá muito surto demais Olha só como ela faz, olha só como ela faz O Mike que tá mandando, e é sensacional Pra todas as novinhas, pra todas as novinhas Fica no pau, fica no pau Eu vou tomar um banho aqui, vou com minha malzinha ali E depois eu vou partir Eu vou tomar um banho aqui, vou com minha malzinha ali E depois eu vou partir Lá pro BF, que o nem do Tiki tá lançando as novas E o Kevin e o Crista tá lançando as bravas Vai tá vendendo só copão na barraca E as piranha balançando a raga Jogando, balançando, só jogando a raga E as piranha balançando a raga Jogando, balançando, só jogando a raga Tu fala que me ama, calo É que você tem vontade de voltar a sentar Tu fala que me ama, calo É que você tem vontade de voltar a sentar Senta, senta no meu pau Então desce na pica Então sobe na pica O meu chamo de amor e a outra de vida Então desce na pica Então sobe na pica O meu chamo de amor e a outra de vida O bale aqui do Tiki tá gostoso demais O bale aqui do Tiki tá gostoso demais Olha só como ela faz Olha só como ela faz O bale aqui tá mandando E é sensacional Pra todas as novinhas Pra todas as novinhas Tica no pau Eu vou tomar um banho aqui Vou com minha novinha ali E depois eu vou partir Eu vou tomar um banho aqui Vou com minha novinha ali E depois eu vou partir Lá pro BF Que o Ney do Tiki tá lançando as bravas Que o Kevin e o Crisda tá lançando as bravas Vai tá vendendo só copão na vaca E as piranha balançando a raga Jogando, balançando, só jogando a raga E as piranha balançando a raga Jogando, balançando, só jogando a raga Tu fala que me ama, calo É que você tem vontade de voltar a sentar É que você tem vontade de voltar a sentar Senta, senta no meu pau Então desce na pica Então sobe na pica O meu chamo de amor e a outra de vida Então desce na pica Então sobe na pica O meu chamo de amor e a outra de vida Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau